Este é um livro muito importante porque reúne de maneira substantiva, com qualidade, opiniões sobre vários itens que devem fazer parte de uma verdadeira reforma política que aprofunde, consolide a nossa democracia, que retire ou no mínimo diminua a influência do poder econômico, que permita uma maior pluralidade na representação parlamentar, enfim, que propicie condições mais iguais, inclusive de gênero, nas disputas. O lançamento dessa publicação é mais um mecanismo de também popularizar esse debate, de fazer com que esse debate saia dos círculos tradicionais, formais, partidários e também atinja núcleos importantes da população, movimentos sociais, juventudes, igrejas, setores organizados e não organizados que querem aperfeiçoar a democracia. Principalmente no momento onde vivemos uma turbulência política, onde vivemos uma onda conservadora, onde muitas vezes o diagnóstico é apresentado, mas com as receitas erradas, com as propostas que podem até fazer retroceder avanços conquistados em nosso país. Minas Gerais tem uma tradição de liberdade, tem uma tradição de compromisso com o país e nesse momento que o Estado respira novos ares, é muito importante que daqui essa belíssima iniciativa da Fundação Perseu Abramo ocorra e tenha eco em todos os cantos do país.